Esse é meu rio Não é só elegante Ela não é só elegante, é uma mulher que batalha pelo próximo Ela é voluntária de muitas grandes causas nobres Eu estou falando de Cristel Bianco Essa mulher Essa mulher que é um cis na noite carioca Chique, eterna Cristel, é com você Esse é meu rio A gente carioca nos melhores lugares da noite do Rio de Janeiro E hoje nesse restaurante Salitre Eu encontro a minha querida, a minha querida, a minha querida Cristel Bianco Eu ia falar junto, não foi ensaiado Cristel, você é uma mulher workaholic Então ela é empresária, atriz Grande amiga Uma mulher que ajuda o próximo, isso é muito importante E Cristel sabe das coisas e tem novidades pra gente O que você tem feito agora, Cristel? Bom, além de continuar fazendo joias Minha coleção agora chama 51 Loving Que nós estamos fazendo assim um entreio no Rio de Janeiro Através do espaço da Juliana Paz Eu estou indo agora dia 8 Nós estamos indo pra Argentina Convite da TV Impacto Na Argentina fazer várias palestras Nós vamos fazer uma palestra sobre a autoestima Sobre falar sobre o que é a prosperidade no reino de Deus aqui na Terra O que é você ter a fé sem pegar além das circunstâncias É viver todos os dias querendo Vivendo, vivenciando A experiência de acreditar naquilo que você quer Das coisas que você não vê, que você não pega Mas que você sabe que existe Então eu acredito nisso E eu fui convidada Então nós temos várias palestras São mais de 10 lugares que eu vou palestrar na Argentina E isso faz parte daquilo que você disse Doar Eu acho que eu nasci pra doar Eu acho que eu vi o ID Pregar o evangelho pra toda criatura Anunciar o evangelho Anunciar a tua alegria Não dá pra ser feliz Fechar os olhos e dizer assim Ah, eu tenho tudo E danse o resto Eu acho que a felicidade É você fazer o outro feliz É compartilhar a tua alegria A tua essência de alma Enquanto você pode Então eu agradeço a Deus Por tudo que ele me fez Tudo que ele me deu Esse dom, por exemplo A joalheria A joalheria Eu não estudei pra ter esse dom Eu não fiz nenhuma faculdade pra ter esse dom Esse dom vem no momento da crise A crise foi feita Pra desabrochar grandes poemas Grandes projetos É como se fosse explosão da alma A crise Pra aqueles que tem a sensibilidade E o contato lá diretamente com o divino É pra captar Aquilo que é mais Fantástico É criar Então o artista O artista O artista no momento da crise Ele consegue conceber Os grandes personagens Os grandes poemas Os grandes quadros As grandes esculturas As grandes joias E assim é a minha vida Por falar em criar Cristel Bianco Está com uma nova ideia De fazer um programa sobre culinária Um passarinho me contou É verdade? Eu adoro Eu acho que é primário Eu acho que culinária É algo primário É aquilo que você É a arte primária do homem Porque o homem Ele não consegue Andar Sem estar bem alimentado E a arte mais fantástica Que tem É você saber criar É... Daquilo Por exemplo Eu Crio daquilo que sobra Por exemplo Eu chego na minha geladeira E vejo O que sobrou hoje? Aí eu crio pratos maravilhosos Eu tenho Uma essência diferenciada E eu quero mostrar Porque Na minha Na minha culinária Nasce e se perde Tudo se transforma E eu quero mostrar isso Para vocês Porque a culinária Faz parte Do glamour Da essência da mulher Não precisa ser rica Não precisa ter muitas coisas Para você fazer um prato maravilhoso Para o seu homem O homem chega cansado Eu quero mostrar Se é aquela mulher Que tem uma condição bem simples De repente chega cansada em casa Tem um arroz com feijão Tem alguma coisa Mas pode dar um ingrediente melhor Pode fazer alguma coisa Com aquele arroz com feijão Basta ter A essência do criar Do amor Da sensualidade Colocar no alimento Porque o amor Ele faz parte De todas as vertentes Da vida E quando você coloca Amor O tempero E a criatividade Faz algo sobrenatural Acontecer Bom Você falou coisas muito importantes Sobre a criação Sobre o amor Teus olhos estão marejados De lágrimas Está emocionada Eu quero agradecer A sua presença aqui no programa Gente Carioca Com essa pele lindice Sempre elegante Você é realmente Gente Carioca Cristel Bianco Uma amiga de muitos anos Que vai estar no ar Que vai estar no ar muito em breve Obrigado pela sua presença Aqui no nosso programa E vamos nos encontrar sempre Muito em breve Claro Trabalhando Claro Eu quero agradecer Essa oportunidade Porque falar da essência humana Me faz Eu me sensibilizo Porque Você poder ter oportunidade De falar Com transparência Muitos apresentadores Cortam você Quando você fala Da sua transparência humana E obrigado Por você me deixar falar Da minha transparência humana Tá bom? É isso aí Cristel Bianco Gente do Coração Fernando Resch Esse é meu rio